Não existe em mil estradas, mas o caminho é um sol Sei que existe em mil algúnes, mas a formar Só existimos, não tem mais um Só existimos, não tem mais um Só Deus, 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 Deus E a verdade é uma só Somos todos nós, só nós, irmãos e iguais Somos todos nós, só nós, irmãos e iguais Somos todos nós, irmãos e iguais Somos todos nós, irmãos e iguais Que nada atrás, que me perder Que me perderá certeza não vai ser Que me valerá, que nada atrás Que nada atrás, que me perderá certeza não vai ser Que nada atrás Somos todos nós Somos todos nós, irmãos e iguais 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 Sem reposso ver, todo mundo da certeza não me encheu Viva, viva! Glória a nós! A clara de cruz! E a liga de Deus, Jesus! Sem olhar atrás! Glória a nós! Sem reposso ver, todo mundo da certeza não me encheu Viva, viva! Glória a nós! A clara de cruz! A liga de Deus, Jesus! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva!